Olá, muito bom dia para você. Começa a partir de agora o 6 horas notícias aqui na tela da sua TV em Tempo. Olha, fica ligado, eu quero a participação de você de casa também. Já manda a sua foto para o nosso WhatsApp para a gente mostrar daqui a pouco onde você está. Se você está tomando seu café, está arrumando a criançada para ir para a escola, manda agora. Vamos colocar aqui o nosso número para você e aí você manda o seu nome e também o seu bairro. E olha, vale mandar também aí denúncias da sua comunidade. A gente sabe que falta água, tem problema de asfalto na sua comunidade. Manda para a gente que a gente quer colocar aqui na tela do 6 horas. Nosso WhatsApp é 993276649. Muita coisa legal no programa de hoje, mas muita polêmica também e a gente já vai mostrar agora os destaques do programa de hoje. Confere aí. É grave o estado de saúde do homem agredido por dois policiais militares no último domingo, quando comemorava oito anos de casado em uma loja de conveniência no município de Tefé. Uma mulher grávida de sete meses foi presa em Manaus. Segundo a polícia, ela é a chefe de uma quadrilha especializada em falsificação de documentos. A polícia civil descobriu um depósito de produtos vencidos na zona norte de Manaus. No local, os criminosos também alteravam a validade do material para que ele fosse colocado novamente à venda. Dois incêndios destruíram completamente duas casas em zonas distintas da capital. Em um dos casos, o fogo foi intencional. E vereadores de Manaus alegaram força maior para abonar 162 faltas registradas por eles até maio. Somente duas faltas foram efetivamente descontadas nos contra-cheques. Pois é, né, mas vai faltar aí no seu emprego para ver se não vai ser descontado. Isso e muito mais você vai acompanhar agora no 6 Horas Notícias, que está só começando. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias. É grave o estado de saúde do homem agredido por dois policiais militares no último domingo, quando comemorava oito anos de casado em uma loja de conveniência no município de Tefé. De acordo com as testemunhas, os PMs estavam alcoolizados. Júlio dos Santos está com traumatismo craniano. E há dois dias que não pode comer ou beber nada. Meu cunhado hoje, que ele está aí sem se alimentar há dois dias, entendeu? E a população de Tefé, como eu acho que de todo o Amazonas que está vendo esse vídeo, está revoltado. O pessoal em Tefé, os colegas deles estão caçando essas pessoas na rua. No vídeo que revoltou a comunidade de Tefé, os dois policiais agridem Júlio com socos violentos, golpes de capacetes na cabeça, além de chutes em todas as partes do corpo. É possível ver também que um dos policiais aponta a pistola para o rosto do homem. Segundo informações da família, Júlio saiu de casa com R$ 27,00 para comprar cervejas. Chegando ao local, descobriu que o valor era de R$ 30,00 da caixinha. Então pediu R$ 3,00 dos policiais. Em troca, daria duas latinhas. Alcoolizados, cabo e saudado disseram que não tinham. E começaram a agredir a vítima neste local. A família de Júlio pediu proteção das autoridades. Eles se sentem ameaçados, porque os dois militares estão soltos. Nós, familiares, estamos preocupados também, porque está dando muita repercussão. E a gente pede proteção a família, os familiares, entendeu? Inclusive ele também, entendeu? Porque está todo mundo revoltado. A Polícia Militar do Amazonas disse em nota que abriu um processo administrativo para apurar o caso. O homem agredido pelos PMs em Tefé chegou a Manaus. O repórter Valdir Adriano traz as últimas informações sobre esse caso. No porto de Manaus, a indignação dos familiares. O sentimento, na verdade, é de revolta. Esse é o sentimento que nós estamos sentindo no momento. É revolta mesmo, entendeu? Só esperamos que façam justiça. O autônomo chegou em uma lancha que veio de Tefé, município que fica a 522 quilômetros de Manaus. Por lá, uma passeata foi realizada em protesto pelo ataque que a vítima sofreu. Ainda com a cabeça enfaixada, Júlio dos Santos Mendes, de 30 anos, foi transferido para um hospital da capital, onde foi submetido a uma bateria de exames neurológicos devido aos traumas que sofreu na cabeça. O homem foi agredido no último domingo por uma dupla de policiais militares que não estava de serviço. Os soldados Jason Batalha e Fabrício foram flagrados pelas câmeras de segurança da loja de conveniência, onde o caso aconteceu. Notem que os militares agridem o autônomo com socos, chutes e até capacete. Um dos policiais chega a apontar a arma para Júlio, que não reage em nenhum momento. A vítima foi ao local com a esposa para comemorar oito anos de casamento. Este amigo do rapaz, que preferiu não se identificar, não entende o porquê das agressões. Segundo ele, não é o primeiro caso envolvendo PMs no município. É lamentável essa situação que aconteceu, que isso aí não é de hoje. Vários policiais fazem isso aí e os comandantes não tomam providência. A gente espera que eles tenham um pouco mais, tomem de conta dessa situação e procurem resolver. Em nota, a polícia militar informou que já abriu um procedimento administrativo para apurar todas as informações sobre o fato. O advogado da vítima também já formalizou a denúncia na corrigidoria contra os dois policiais militares. Os policiais foram afastados das atividades regulares. A gente vai continuar acompanhando esse caso e você vai continuar também acompanhando através da nossa programação. Vamos trazer agora um outro caso de uma mulher grávida de sete meses que foi presa ontem em Manaus. De acordo com a polícia, ela é a chefe de uma quadrilha especializada em falsificação de documentos. O grupo usava os documentos para abrir créditos nas lojas e eles revendiam esses produtos, como móveis e eletrodomésticos, pela internet. Melrili Duarte da Silva, a Mel, de 32 anos, grávida de sete meses, Marcos Fabiano Cruz, de 51 anos e Vanessa Maia dos Santos, de 24 anos, foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em Manaus. A polícia segue as investigações e acredita que outras pessoas possam integrar o grupo. Eles citam outras pessoas, inclusive um foi indiciado, que foi encontrado com documentos, não estava no momento da prisão, não havia entrega para a casa dele. Conforme a polícia, a quadrilha usava documentos e cartões de créditos falsos para aplicar golpes em lojas de eletrodomésticos em Manaus. E o golpe tinha uma segunda etapa. De lá, eles revendiam esses equipamentos e não pagavam mais. Então, nós tivemos uma denúncia da própria vítima, passamos a investigar e aí fomos até o local, esperamos o momento certo e efetuamos a prisão. Nas buscas, encontramos aí vários documentos de identidade, que será instaurado em inquérito policial também, para saber como esses documentos oficiais foram parar na mão dessas pessoas e se tiveram facilidade de alguém dentro do órgão oficial para ter esse acesso a essas identidades. Isso também vai ser investigado. A mulher, conhecida como Mel, de acordo com a polícia, era a chefe do grupo. Ela era responsável por falsificar os documentos e ainda recrutava pessoas para fazer parte do esquema. Todos foram autuados em flagrante por estelionato e organização criminosa. Seis horas e onze minutos, você viu aí falsificação de documentos e cartões de créditos. Agora teve um outro caso aí, mas falsificação de dinheiro. Pois é, quem vai trazer as informações para a gente ao vivo aqui no Seis Horas é a May Chapiama. May, bom dia para você! Bom dia, Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias. É isso mesmo, foi um casal que foi preso depois de estar inserindo notas falsas no comércio lá no município do Careiro Castanho. Eles estavam em um carro onyx branco quando foram abordados pela polícia militar. Dentro do veículo, a polícia encontrou cem cédulas de R$ 100 e quatro de R$ 50. O casal foi encaminhado para o 34º Distrito Integrado de Polícia do município do Careiro Castanho, onde eles ficaram presos e estão à disposição da justiça. O outro caso aconteceu aqui em Manaus, Juliano, de um subtenente da polícia militar de 44 anos que foi baleado durante um assalto lá na rua Criciúma, no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. O subtenente estava com viagem marcada e teria solicitado um carro de aplicativo para ir até o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Só que ele foi abordado por dois criminosos e, durante a fuga, eles passaram a disparar vários tiros em direção ao subtenente. Um desses disparos atingiu uma das pernas do militar que foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro no 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Essas foram as primeiras ocorrências policiais de hoje, Juliano. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapeama. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Meia, porque agora um outro caso de adulteração. A Polícia Civil descobriu um depósito de produtos vencidos. Isso foi na zona norte de Manaus. E lá no local, os criminosos também alteravam a validade do material para que ele fosse colocado novamente à venda. Um caminhão descarregando produtos alimentícios na delegacia. A cena foi registrada no 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul de Manaus. O material apreendido estava vencido e boa parte já tinha data de validade adulterada. Nós obtivemos a informação de que uma residência ali no bairro Flores e Nova Leite era utilizada como laboratório local destinado à adulteração da validade de produtos. E no dia de hoje, o investigador alugaram isso em identificar o local exato da residência, na rua Arati, onde após a dentada no recinto, se depara com essa grande quantidade de cerveja, leite em pó e manteiga e alguns bombons ali, que possivelmente estão com a data de validade adulterada. Segundo os investigadores, os alimentos eram adquiridos por menos da metade do preço em supermercados da cidade. Era com esses carimbos que os criminosos conseguiam adulterar a data de validade. Depois da manipulação, os criminosos colocavam todos esses produtos à venda novamente ao comércio. A polícia ainda não sabe só responder quem eram os compradores dessa mercadoria imprópria para o consumo. Há produtos já com certeza que foram com a data de validade adulterada, foram colocados em circulação. No decorrer das investigações, nós iremos tentar identificar se tinha algum estabelecimento comercial propriamente dito que era o responsável por fazer a encomenda direta ou se a venda era aleatoriamente através de comércio da área. Apenas um homem de 22 anos foi detido na operação. Ele revelou que só era responsável pela segurança do local. Ele está sendo indiciado por alteração e falsificação de produtos destinados ao consumo, que é crime contra a saúde pública. O material será apreciado e encaminhado para que a saúde pública seja da destinação, que é a sua destruição. A polícia investiga quem são os outros integrantes da quadrilha. Pois é, às vezes a gente passa mal, fica com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, não sabe o motivo. Às vezes é a alimentação que está estragada, que está adulterada e a polícia vai continuar investigando esse caso. E ainda falando de ocorrências policiais, um homem foi preso na zona norte de Manaus com um arsenal de armas e também drogas. Entre elas, um fuzil, escopeta e até granadas. De acordo com a polícia, ele é de alta periculosidade e também é suspeito de integrar uma facção criminosa aqui no estado. Alexandre Campos da Costa, de 44 anos, o coroa, foi preso na casa dele, no conjunto Vila da Barra, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Na casa dele, a polícia encontrou um fuzil 556, duas submetralhadoras, escopeta, pistolas, revólveres, coletes balísticos, cinco granadas de uso restrito das forças armadas, três balanças de precisão e 30 quilos de drogas. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias anônimas que eles conseguiram chegar até coroa. O homem é considerado de alta periculosidade e seria o chefe de uma organização criminosa que atua aqui no estado. Nós acreditamos aí que esse tipo de armamento ou seria para fazer algum tipo de defesa aí da facção ou para fazer alguma tomada de região, porque é um armamento não convencional, é um armamento diferenciado aí que nós conseguimos apreender. De acordo com a polícia, Alexandro cumpriu pena por tráfico de drogas, foi preso no ano passado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e também é suspeito de um triplo homicídio na comunidade de Balbina, no município de Presidente Figueiredo. O coroa aí, ele é identificado como um dos principais líderes dessa facção criminosa. Na delegacia, o homem preferiu o silêncio. Todo esse material você iria fazer o quê? Coroa foi indiciado em flagrante por posse legal de arma de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico e será encaminhado para um presídio da capital. Pois é, né? A polícia faz o trabalho dela, prende, aí vem a justiça e solta. A gente continua falando de ocorrências policiais, novamente agora ao vivo com a Meixa Piama, trazendo mais informações aqui na tela dos 6 Horas. O que você traz agora para a gente, Meio? Pois é, Juliano, vamos falar de um corpo que foi encontrado na manhã desta terça-feira de um homem ainda não identificado, ele estava em uma cova rasa com várias perfurações em um local chamado Buraco do Oscar, no bairro Colune Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, com várias perfurações, como eu disse. Essas buscas iniciaram na tarde de segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, mas devido à falta de iluminação do local, eles encerraram as buscas e encontraram na manhã de terça-feira, depois de terem recebido as denúncias de algumas pessoas que estavam retirando madeira no local, que encontraram primeiro esse corpo nessa cova rasa. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar e nem se identificar, eles disseram que esse local é uma desova de pessoas que têm envolvimento com o tráfico de drogas. Eles ainda disseram que são ameaçados. Caso eles contem alguma coisa para a polícia, eles serão mortos. Os policiais da 28ª Cicô estiveram no local realizando todos os procedimentos. Esse corpo foi encaminhado sem identificação para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital, onde deve passar por exames. Juliano, eu volto com você. Obrigado, Meixa Piyama. A gente ainda volta a falar hoje com a Meixa Piyama. Olha, ontem à noite, dois incêndios destruíram completamente duas casas em zonas distintas aqui da capital. Em um dos casos, o fogo foi intencional. Foi tudo muito rápido. A gente estava aqui no beco, eu e meu esposo, parado, quando a gente viu a fumaça. Começou a fumaça e a gente chamou o morador de baixo, que tem o estabelecimento aí embaixo, a gente chamou ele, né? Aí quando ele pegou a escada e subiu na janela em cima para ver o que era, e a gente já viu que vinha um fogo mesmo. Aí foi quando eles, embaixo, começaram a arrombar a porta, arrombaram a porta e a janela em cima. E a gente chamou os vizinhos, e nisso que os vizinhos vieram, e eu saí correndo para chamar o corpo de bombeiro e a polícia acionar. Foi uma correria na hora. Foi a correria na hora. O pânico tomou conta da população, que dormia na hora que o incêndio começou. Era por volta das dez e meia da noite, quando uma força-tarefa foi montada pelos próprios moradores. O incêndio se concentrou em uma kitnet localizada no Beco Bom Jardim, na Compensa 2, zona oeste da capital. Foi quase uma hora de combate ao incêndio. As chamas tiveram início aqui nessa kitnet, que fica nesse beco da Compensa 2. O fogo logo se alastrou também para a parte superior desta casa. Foram os próprios moradores que deram início à extinção das chamas, utilizando baldes e também mangueiras domésticas. A residência era de propriedade de José Francisco Lima da Silva. Ele saiu do local após a chegada da polícia. É um senhor de 52 anos que sofre de uma doença que é a acumulação compulsiva. Pelo que deu para ver no quarto, as imagens tinham bastante entulho, muitas coisas entulhadas, o que provavelmente aconteceu o incêndio de forma rápida. Tem muitos fios também, de maneira errônea, colocados na casa lá. Enfim, acredito que tenha sido isso. O quarto é pequeno, eram várias coisas entulhadas. E aí, graças a Deus, não houve vítima fatal, ele não estava no local no momento. Os militares tiveram dificuldade para atuar no sinistro, pois além do local ser de difícil acesso, o entulho alimentava o fogo e obstruía o caminho. Uma dificuldade maior foi justamente fazer a parte de rescaldo, combate ou rescaldo juntamente. Normalmente nós fazemos separados, primeiro faz o combate, depois efetua-se o rescaldo, mas infelizmente, como era um local onde tínhamos muitos materiais queimando em profundidade, então foi necessário efetuar tanto o combate quanto o rescaldo junto. Mas, graças a Deus, logramos o êxito ali sem vítimas no local. Ao mesmo tempo, na zona sul da cidade, um outro incêndio destruía um barraco improvisado nesta praça da rua Lourenço da Silva Braga, no Educandos. O dono era um idoso conhecido apenas como Seu Chagas. Assim como no primeiro caso, ele também juntava entulhos. Ele vivia no local com cães e gatos. Segundo testemunhas, o sinistro foi criminoso. A motivação é desconhecida. Até a extinção total das chamas, os animais de Seu Chagas ficaram no local, aguardando o retorno do idoso, o que não ocorreu até o início da madrugada. Que situação, né? No primeiro caso, é bom que a gente teve o apoio da comunidade bem unida, tentando ajudar aquela família que perdeu parte da casa. E nesse segundo caso, o bom é que nada aconteceu com o senhor idoso. Imagina colocar fogo ali no barraquinho dele e de repente ele vira morte, vira óbito. Seria uma grande tragédia. A gente vai agora passar o bloco, na sequência a gente vai trazer mais informações ao vivo pra você. E olha só, não esquece de mandar a sua foto, tá? Pra gente daqui a pouco colocar aqui na tela dos 6 horas, mostrando que você tá acordado. Daqui a pouco a gente passa o nosso WhatsApp pra você mandar a sua foto. Agora a gente vai com imagens ao vivo da Avenida Constantino Nerd. Não sai daí não que eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho